Olá galera, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje, cara, impressionante, eu tentei fazer aqui, eu tentei pegar nova skin e vocês não sabem o que aconteceu, mano, eu tava gravando ao vivo, durante a live e vocês vão ver o que aconteceu agora. Comentem se isso já aconteceu com vocês, beleza? E é claro, se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí pra estar acompanhando aqui as novidades de Free Fire, novidades da tecnologia e muito mais. Se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? E vem novidade no Free Fire, galera, já tô sabendo e vou preparar um vídeo, tá? Confere aí o que aconteceu nessa live comigo, quando eu tentei girar aí pra pegar a nova skin que saiu no Diamante Royale. Confere aí. Acabou de lançar, agora são exatamente 23 horas aqui na minha cidade, 0 horas em Brasília. Então vamos entrar aqui, galera, vamos ver se a gente consegue pegar aí a nova skin, né? A skin do Diamante Royale. Acabou de atualizar aqui, vamos ver se vai aparecer já ela aqui no lobby. Pronto, recompensas temporadas atualizadas. Beleza, vamos entrar aqui, vamos ver, vamos ver se já vai aparecer aqui. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Espada do Rei, tá aí o banner. Lute pela glória, gire agora. Não vou nem abrir os outros banners, velho. Vou sim, hein? Vou clicar aqui a dragões que a gente já tinha visto, já adquiri esse aqui também. Aqui é aquelas outras coisas que não nos diz respeito. Vamos ao que interessa, que é aqui, ó. Sorte Royale New. Vamos ver aqui o que que veio. Tá aí ele, tá aí ele. Eu tenho 11 tíquetes. Vamos ver se eu consigo pegar ele sem ter que gastar nenhum diamante, beleza? Então, se eu girar logo 10, eu nunca fiz isso, cara. Vou fazer agora. Vou girar logo 10 na esperança de que vem aí. Peso do item válido? Como assim peso do item válido? Que que é isso? Peso do item válido. Por que peso do item válido? Ah, Garena. Me trolando já assim, mano. Mas tá bom. Tá registrado, né? Ainda bem que eu tô gravando. Tá registrado. Vamos lá, então. Vamos rodar aqui. Peso do item válido? De novo? Como assim peso do item válido? Não é um tíquetes? Eu tenho 11. Peso do item válido. Por que peso do item válido? O que que quer dizer isso? O que que quer dizer isso? Peso do item válido? Não tô entendendo. Item garantido. Peso do item inválido. Não entendi essa não, velho. Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Vou entrar na loja e depois vou entrar lá novamente pra ver o que que tá dando. Peso do item válido? Espada do rei. Vamos de novo aqui. Entrar agora por esse outro banner. Vamos clicar aqui. Tá dando peso do item válido, mano. O que que é isso? Uai, agora eu fiquei bolado, velho. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deslogar. Porque talvez pode ser por eu ter entrado no log direto, né? Não, peraí. Já sei. Eu vou começar uma partida. E vou cancelar a partida. Cancelei. Pronto. Vou começar aqui um squad. Peraí. Começar. Vou cancelar de novo. E vou voltar lá de novo no solo. Vou de novo aqui na loja. Não é na loja. É, na loja tem aqui o aviso, né? Então vamos entrar aqui. Não tô entendendo esse peso do item válido. Peso do item válido. Como assim peso do item válido? Não tô entendendo essa peso do item válido. Tá. Vou sair. Vou sair. Vou fazer... Vou fechar aqui o Blue Stacks. Vou reinicializar ele aqui novamente. E vou entrar de novo. Talvez pode ser que tenha que fazer alguma atualização ou algo assim na hora que eu entrar. Vamos ver o que que deu, velho. Eu nunca tinha visto isso, não. É a primeira vez que isso me acontece. Sério. Na real, mano. Primeira vez, ó. Mas tá bom, né? Galera, aqui em cima tem ali, ó. Escrito Mapontes. Que é o meu nick no Free Fire. Caso você quiser jogar, querer mandar um presente. Quiser mandar um presente aí. Uma caixa de armas ou algo assim, ó. É ali em cima, tá? Vamos entrar de novo aqui, galera. Eu não entendi esse peso do item válido, velho. É a primeira vez que eu vejo isso. Entrei, não pedi nenhuma atualização nem nada. Vou clicar de novo aqui. Gire agora. Vamos girar. Peso do item válido novamente. Não entendi essa. Tá. Pessoal, eu vou tentar comprar aqui um ticket diamante pra ver se é isso o problema. Mas eu acho que não é isso não, hein, galera. Vamos ver aqui. Acho que por aqui deve ter... É item, né? Não, não tá em item. Deixa eu pedir ajuda aqui pra quem entende mais aqui do que eu, galera. Então, ó. Onde é que eu vejo aqui pra... Comprar aquele ticket diamante? Tá em item. Eu já fui em personagem, moda, item. Tem só isso aqui, ó. Não tem ele aqui, ó. Aqui tem ele aqui, ó. Por 40. Mas eu não tenho. Na estrela da sorte... Esgotado aqui. No ranking de token não tem. Emblema zumbi também não tem. Token de mundial tem aqui de 450. Mas eu não vou gastar 450 por um... Tique de diamante. Sendo que eu tenho 11 aqui. Mano, a Garena tá me trolando. Me trolou, velho do céu. O que que é isso? Não, não. Porque o nosso horário é diferente. Então não tem o que esperar da meia-noite. Ela me trolou. Hã? E roda. Aí. Ela simplesmente me trolou. E rolou. Beleza. Calma aí. Se não seja por isso. Eu vou logar em outra conta que eu tenho. E vou ver se vai... Se lá vai dar certo. Tá, galera? Vamos... Pera aí. Pera aí. Aguenta aí que eu vou rolar aqui na... Vou entrar na outra conta e vou ver. Mano, a Garena... A Garena tá trolando, velho. Bem, galera. Entrei novamente aqui. Agora eu tô com a outra conta aqui. Uma outra conta que eu tenho. A conta secundária. E vou tentar girar aqui. Porque lá não deu. Deu o peso do item válido. Vou entrar aqui agora e vou ver aqui. Vamos tentar girar aqui. Eu tenho um ticket aqui. Peso do item válido. Caraca, velho. Então de que adianta ter aqui? Calma aí. Vamos lá na troca aqui. Ah, mano. O que é isso, Garena? Poxa. Galera, vou fazer o seguinte. Eu vou aguardar que eles liberarem isso. E assim que eles liberarem, eu gravo outro vídeo aqui pro canal. Beleza? Mas primeiro deixa eu só conferir aqui. Eu vou tentar comprar aqui no resgatar aqui no cofre. Vamos ver aqui. Eu vou tentar resgatar aqui onde que é aqui. Deixa eu resgatar aqui. Pera aí. Eu vou tentar resgatar um ticket agora. Pra tentar puxar lá. Aqui eu tenho pra resgatar. Pera aí. Aqui é 40. Vou resgatar aqui um ticket de diamante. Ok. Pronto. Agora eu vou voltar lá e vou tentar. Quero ver se ainda vai continuar com isso. Mano, nada a ver, velho. Quer dizer, então, que eles vão aumentar o preço daqui pro cara rodar isso aqui? Peso do item válido novamente. Aqui é 800 diamante para rodar. Eles vão aumentar o preço assim. Você tá vendo lá que tá duas skins? Eu vou editar esse vídeo aqui e vou postar aqui pra vocês. E assim que eu conseguir rodar aqui, eu vou gravar de novo outro vídeo e vou colocar aqui pra vocês. Mas vocês já viram aí. Comenta aqui embaixo. A Garena também trollou vocês? Comenta aqui embaixo, valeu? Fiquem todas com Deus. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho